Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos eu quero convidá-lo a se inscrever no canal para receber os alertas sempre que sair um vídeo novo. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais. Hoje nós vamos começar com o primeiro capítulo da história da FNM da parte de automóveis e da Alfa Romeo no Brasil. Roda a vinheta. FNM da parte de automóveis e da Alfa Romeo no Brasil. Roda a vinheta. Não temos como falar da história da Alfa Romeo no Brasil sem dedicarmos um tempo à história da FNM. A história da Fábrica Nacional de Motores teve como princípio o momento político e econômico do Brasil na década de 30, durante a Segunda Guerra Mundial e o primeiro mandato de Getúlio Vargas. Junto a isso, resumidamente, houve a introdução da marca Alfa Romeo através da FNM. É importante pontuarmos aqui alguns fatos da história para termos uma visão mais apurada do que foi a FNM e a Alfa Romeo no Brasil. Nas décadas de 30 e 40, os automóveis vendidos no Brasil eram importados já prontos ou eram apenas montados, pois não tínhamos um parque industrial automotivo favorável. O período ditatorial do primeiro governo de Getúlio Vargas, no pós-guerra, chamado de Estado Novo, iniciou esse processo de industrialização no Brasil. Surgiram, então, empresas estatais, dentre elas a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em 1941, a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942 e a Companhia Nacional de Alcalis, em 1943. E também, por fazer parte desse processo, a Fábrica Nacional de Motores, a FNM. Em outubro de 1938, através da portaria do Ministério da Aviação e Obras Públicas, foi nomeado o Engenheiro Aeronáutico e Coronel António Guedes Muniz para a construção de uma fábrica de motores aeronáuticos que atenderia a aviação militar e a produção nacional de aviões para uso civil. Por ser aliado dos Estados Unidos e para não sofrer uma invasão, o Brasil foi obrigado a entrar na guerra e, em troca de bases militares, recebeu incentivos incluindo transferência de tecnologia para a implantação e operação de suas empresas estatais. Com isso, teve início a construção da fábrica e, em 13 de junho de 1942, foi fundada a Fábrica Nacional de Motores, em Xerém, distrito de Duque de Caxias, no pé da Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, em enormes e modernas instalações, com gigantes galpões com ar-condicionado e grandes linhas de usinagem. Quando foi produzido o primeiro motor FENEME, um Wright Rewind Radial de 9 cilindros e 450 cavalos, em 1946, a guerra já havia acabado e não fazia mais sentido manter as operações da FENEME para esses motores, que inclusive já estavam ultrapassados. Getúlio Vargas foi deposto em 29 de outubro de 1945 por um golpe militar, fazendo com que o interesse pela industrialização no Brasil diminuísse. E, então, o novo presidente, Eurico Gaspar Dutra, ordenou suspender a produção de motores na FENEME. Para salvar a Fábrica Nacional de Motores, Antônio Guedes Muniz, que recebeu, então, o título de Brigadeiro do Ar, colocou a fábrica para produzir diversos tipos de produtos para aproveitar sua estrutura e a estatal teve ações vendidas na Bolsa, sendo transformada em uma sociedade anônima em 16 de janeiro de 1946. Em julho de 1946, a fábrica foi colocada à venda sem encontrar compradores. Com isso, o cenário começava a mudar com o foco na parceria para a produção de veículos. A primeira tentativa de acordo foi com a americana MAC para a produção de caminhões, que não chegou a um acordo em relação aos controles acionário e às exportações dos caminhões que seriam produzidos, pois a MAC queria a detenção do controle acionário e que os caminhões produzidos fossem enviados apenas para os Estados Unidos, o que não se efetivou. Só em 1949 é que a fábrica encontrou seu rumo, ao tentar um acordo com a marca italiana Isotta Fraschini, como resultado de uma troca de favores pela postura do Brasil durante a conferência de guerra com a Itália. A FNME assinou um acordo em 14 de janeiro de 1949 e foi a primeira empresa a fabricar caminhões no Brasil. O primeiro modelo de caminhão a ser lançado foi o caminhão IFD80CO, que posteriormente passou a ter a designação D7300. Um modelo de cabine convencional tipo bicuda, com motor de 7.3 litros, com seis cilindros movido a diesel da marca MAN, com injeção direta, que gerava 101 cavalos, transmissão direta de cinco marchas deslizantes, com redução de 7 para 1, e diferencial blocável com redutores nas rodas. Tinha capacidade para 7,5 toneladas de carga, com capacidade de reboque de até 14 toneladas. Vinha com freios pneumáticos e sistema elétrico de 24 volts para a partida e 12 volts para o restante da parte elétrica. Esses caminhões não eram de criação nacional. A FNME apenas se replicava aos modelos Isotta Fraschini. Foram fabricadas apenas 200 unidades deste modelo, pois a Isotta Fraschini encerrou sua produção em 1955 por problemas financeiros e deixou a produção brasileira, que tinha um índice de nacionalização de apenas 30%, sem suporte técnico, o que fez esse modelo ter sua produção apenas em 1949 e em 1950. Em função disso, a FNME buscou outro fornecedor de tecnologia e bateu a porta da italiana Alfa Romeo, indicada pelo governo italiano. Em 5 de julho de 1951, a FNM assinou um contrato de cooperação industrial para a produção de caminhões e chassis de ônibus sob a licença da Alfa Romeo no Brasil. A Alfa tinha a obrigação de fornecer mil chassis de ônibus e caminhões e conceder os direitos e licença de fabricação à FNME. Assim, em 1951, a fábrica foi reativada com o modelo FNME Alfa Romeo D9500, de cabine avançada a leito, conhecida como cara chata, capacidade de 8,1 toneladas, motor diesel Alfa Romeo 1606, de 9.495 centímetros cúbicos, com injeção direta espica de 130 cavalos e transmissão de 8 marchas com divisão em dois módulos de 4 marchas. Em função da incapacidade de acompanhar a produção de chassis, a produção de cabines precisou de fornecedores externos para completar a sua produção, dentre eles a brazinca. Ainda em 1951, a FNME participou da construção do protótipo do Pinar, que tinha a proposta de ser o primeiro automóvel integralmente projetado no país. Em 1953, foi dado início ao programa de nacionalização. Em paralelo com a produção de caminhões, a FNME também fabricava peças para suprir o mercado de reposição, inclusive da concorrência, fornecendo peças para Chevrolet, Ford e Willys. Além disso, desempenhou um importante papel na formação do Parque Nacional de Autopeças, Prestando assistência técnica e até mesmo financeira à nascente indústria nacional de componentes. e a FNME. Música Música Também em 1955, ensaiou a fabricação de tratores, de origem Fiat, quando cerca de mil unidades do modelo 25R foram importadas pela FNME, as quais foram aplicados alguns componentes nacionais, mas a experiência se resumiu a isso. E também nesse ano, desenvolveu com a empresa Massari o projeto do Papa Filas, um reboque com carroceria de ônibus para 220 passageiros, acoplado a um cavalo mecânico, como proposta de solução dos críticos problemas de transporte urbano das capitais brasileiras. Em 1957, surgiu o modelo D11000, com motor Alfa Romeo 6 cilindros, de 11.050 cm³, com 150 cv. Um caminhão pesado que se tornaria uma lenda das estradas, com seu estilo e o som inconfundível do motor. O governo de Juscelino Kubitschek começou em 31 de janeiro de 1956, iniciando um período de desenvolvimento através do seu plano de metas, a fim de regulamentar o setor da indústria automobilística, e foi criado, através do Decreto 39.412, de 16 de junho de 1956, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, o GEA. O foco era o setor automotivo, definindo as diretrizes básicas referentes à sua implantação, concedendo estímulos aos interessados na produção de veículos. Partindo para a área dos automóveis, fazendo um rápido histórico, em 1957 foi apresentado no Salão de Turim o Alfa Romeo 2000, série 102, como sucessor do 1900, produzido em dois modelos, o Berlina, com 105 cv, e o Spyder, com 115 cv. O Alfa Romeo 2000 não obteve o sucesso esperado nos mercados europeu e americano. A entrada inesperada da fenomeno segmento de automóveis se deu a partir do projeto da Fabral, Fábrica Brasileira de Automóveis Alfa, da qual o Grupo Matarazzo fazia parte, que foi aprovado sob pressão pelo GEA em 1957, destinado à nacionalização do Alfa Romeo, pois o governo tinha pressa em implantar seu parque automotivo. O projeto Fabral consistia também na construção de uma fábrica em Jacareí, estado de São Paulo, e foi produzido um protótipo chamado 102B, conforme informações do Museu Histórico Alfa Romeo em Arese, na Itália. Em novembro de 1958, a Fabral desistiu da operação com a saída do Grupo Matarazzo e transferiu para a FENEME a licença conferida pelo GEA, com base na qual esta lançaria o seu primeiro carro de passageiros. Com isso, o governo brasileiro determinou a produção de um carro de luxo pela FENEME. O modelo Alfa Romeo 2000 foi o escolhido, recebendo algumas adaptações para o mercado brasileiro e o nome foi alterado para a FENEME JK, em homenagem ao então presidente Juscelino Kubitschek. Em 21 de abril de 1960, dia da inauguração da nova capital federal, Brasília, foi feito o anúncio oficial do novo carro da FENEME, a princípio montado com peças e componentes importados da Itália, como o CKD. Foi mostrado também no primeiro salão do automóvel e tinha como concorrentes diretos os Simca Chambor e os Aero Willis. Surgiu então no mercado brasileiro um veículo de qualidade superior aos já existentes. Externamente, o FENEME JK era um modelo sedã com quatro portas, com linhas angulosas e elegantes. Tinha uma distribuição de cromados bem dosada por todo o veículo. Na dianteira, destacava-se a grade bipartida, com a parte central, com um escudo cuore, com o logo da FENEME adaptado. E na traseira, trazia lanternas verticais e uma grande tampa de acesso ao compartimento de cargas que tinha um amplo vão. Os ângulos do capô dianteiro, para-brisa, vidro traseiro e tampa do compartimento de cargas tinham uma harmonia que deixava seu design elegante e moderno. Logo se tornou um objeto de desejo. Era o mais caro carro nacional de passeio da época. Tinha pisca nos faróis, grande ar em vidra assada e um excelente conjunto óptico. Ele tinha 4,71 metros de comprimento, 1,70 de largura, 1,45 de altura, com uma distância entre eixos de 2,72. Pesava 1.460 quilos, vinha com porta-malas de 450 litros e tinha tanque de combustível de 60 litros. Vinha também com rodas de 400 milímetros de diâmetro, equivalente a 15,7 polegadas, com a novidade dos pneus radiais cinturato 165-400, com belas calotas cromadas. Internamente, vinha com bancos dianteiros e interiços reclináveis revestidos em couro, que podiam ser dobrados até formarem uma cama com banco traseiro, que trazia descansa-braço central escamoteável. Tinha ainda cinzeiro dianteiro e traseiro, alças de segurança e iluminação traseira com foco regulável. Trazia um completo painel de instrumentos, com velocímetro em escala horizontal, com uma faixa vermelha que se deslocava até a marcação de 180 km por hora. vinha, além de conta-giros, odômetro parcial e total, marcador do nível de combustível, manômetro de óleo, marcador de temperatura e luzes espia, além de reostato e diversos interruptores de acionamento. Vinha com espelho retrovisor interno sobre o painel, volante de dois raios com aro circular cromado, alavanca de câmbio na coluna de direção, pedais de acelerador, freio e embreagem com revestimentos de borracha e um completo jogo de ferramentas de emergência, incluindo calibrador de pneus. Na mecânica, o FNME JK trazia um motor dianteiro longitudinal refrigerado a água, de 1.975 cm³, de quatro cilindros com duplo comando e válvulas no cabeçote em alumínio inclinadas em V a 90 graus, com árvores acionadas por corrente dupla, câmaras de compressão hemisféricas, com 115 cv SAE e 15,9 kgfm de torque SAE, taxa de compressão de 7,25 para 1, válvulas de escapamento refrigeradas com sódio, alimentado por um carburador Solex 35 vertical descendente, de corpo duplo e dois estágios, refrigeração com válvula termostática, transmissão de 5 velocidades sincronizadas, embreagem de acionamento hidráulico, cardã com duas juntas torcionais de borracha e uma junta universal e tração traseira. Testes mostravam que o FNME JK chegava a fazer 10,4 km com 1 litro de gasolina a 80 km por hora constantes e atingia uma velocidade máxima de 163 km por hora. Tinha suspensão dianteira independente com molas helicoidais, amortecedores telescópicos, barra estabilizadora e na suspensão traseira vinha com um encho semiflutuante ancorado no chassi por meio de dois braços inferiores articulados e triângulos superiores de reação, além de molas helicoidais e amortecedores telescópicos. E vinha com freios hidráulicos com tambores de alumínio aletados nas quatro rodas. A identificação visual dessa série inicial, montada em CKB, era identificada pelas garras dos para-choques menores e pelos pneus cinturados na medida 165-400. Com a nacionalização dos componentes, foram adotadas garras de para-choques maiores, pneus 175-400 e novos padrões para o revestimento dos bancos. Um dos carros mais caros do país tinha índice de nacionalização de 65% e sua produção foi destinada na maior parte a parlamentares e ao uso oficial. A efetivação da fabricação do FNMJK sofreu com a falta de planejamento, a burocracia de seu controle estatal, sua implementação problemática com a constante manipulação política dos cargos de diretoria, com a obrigatoriedade imposta pelo GEIA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, da nacionalização progressiva dos componentes, das denúncias de importações de componentes que poderiam ser comprados internamente, com alto custo e a falta de apoio da matriz Alfa Romeo. Com isso, o FNMJK não sofreu nenhuma maior alteração mecânica ou estética desde o seu lançamento até 1968, quando foi interrompida a fabricação do modelo 2000 na Itália, sendo enviado ao Brasil parte do ferramental permitindo incrementar a linha de montagem do carro. As dificuldades administrativas da FNM, uma empresa estatal, comprometeram a atualização do projeto. As primeiras alterações do carro da FNM foram apresentadas em 1962, no modelo Jango, que tinha esse nome em homenagem ao então presidente João Goulart, mas não teve o apelido efetivado, sendo chamado de FNM2000Ti, Turismo Internacional, apresentado no terceiro salão do automóvel em novembro de 1962. Foram feitas modificações no capô, onde o ressalto central ficou mais suave, o escudo cuori foi posicionado mais para baixo, foi adotado um novo para-choques bipartido e a base da placa dianteira foi também posicionada mais para baixo, com um suporte cromado. Na grade de ventilação frontal foi retirado o friso horizontal e foram suprimidas as garras dos para-choques. Internamente recebeu volante esportivo, bancos dianteiros individuais com novos revestimentos e alavanca do câmbio no assoalho. Na mecânica, foi adotada a carburação da marca Weber, com quatro carburadores e coletor de escape com dois sistemas independentes, que eram oferecidos como acessórios nas concessionárias, além de comando de válvulas redimensionado e teve sua taxa de compressão aumentada, gerando 160 cavalos SAE e freios mais eficientes. A sua efetiva comercialização, sob encomenda, somente se deu a partir de 1964, no pós-revolução, quando ocorreram mudanças administrativas na FNME. O modelo JK teve o nome alterado para FNME 2000 e o TI passou a ser FNME 2000 TIMB, Turismo Internacional Modelo Brasileiro. No FNME 2000 foram suprimidas as letras cromadas e o símbolo de Brasília do capô e da tampa do porta-malas. No FNME 2000 TIMB foi colocado um emblema com as letras maiúsculas escrito TIMB. Mostrados no quarto salão do automóvel em 1964, o FNME 2000 foi apresentado com novas cores e o TIMB tinha menor potência com 115 cavalos, obtida a partir da utilização de dois carburadores duplos e da opção de ignição transistorizada. Com a troca da diretoria, a empresa adotou um melhor controle da qualidade e obteve avanços na nacionalização de componentes, com reflexos no custo final de fabricação, possibilitando assim melhores condições de financiamento para o consumidor. Após o término do governo Juscelino Kubitschek, o grande impulsionador da indústria automobilística nacional, do mítico governo de Jânio Quadros, da instabilidade do período de João Goulart militar e o golpe militar de 1964, fizeram a FNME sofrer com a descontinuidade administrativa e a falta de investimentos e foi considerada um estorvo pelos liberais, acabando por ser privatizada a um preço vil. em 1966, surgiu o FNME Onça, um modelo esportivo, com chassi encurtado, utilizando a mesma mecânica do FNME 2000, com ligeiras modificações, que veremos no nosso próximo capítulo na continuação da nossa história. Aqui finaliza o primeiro capítulo da história da parte de automóveis da FNME e da história da Alfa Romeo no Brasil. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações. Visite também as páginas Quinta Marcha no Facebook e no Instagram e a página Retromobilismo no Facebook. Semana que vem voltaremos com a continuação dessa história. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri